Fala galera! Começando aí o Pet é Massa! O Pet é Massa é um programa de vídeos de bichinhos de pet! Isso! A coisa mais fofa que existe! Então olha só! Vem se divertir com a gente! Gosta de bichinho? Então tá no lugar certo! Roda aí, DJ! É, mano! Vamos dar risado! Olha esse cachorro muito louco aí, cara! Nossa, o que que ele tá comendo? Tá com fome, cara! Comendo a própria pata! Ai, adoro! Me senta brincando! Espirou! Achei pra você também! Nosso gato, mano! O que é isso? É um balão! Ai! Esse balão fedido! É um negócio assustador! Olha o cachorrinho! Que bonitinho! Volta! Volta! O que ele vai estar fazendo? Nossa, que louco! Nossa, mano! Doidão! Olha esses gatinhos! É louco, bicho! Esses gatinhos vão barrar! Vocês metem a mão em todo mundo! Olha lá! Olha! Olha! Ai, que esquisito! Cara, gato é muito legal, cara! Gato é muito legal! Parece de... parece de líquido, de pó! Olha isso aí! Ai, agora tá deitado em cima da pia! Em cima da pia não é lugar de gato! Uh! Ah, inteligente! Não dá pra passar com esse tamanho dessa madeira aí, rapaz! Sai daí, venido! Ai, irmão! É muito burrinho também, meu! Olha lá! Que comer a neve! Ele acha que é sorvete! Sorvete, mano! Agora tá no mundo de sorvete! Olha isso aí, ó! É muito legal, gato! Mas quer dar um susto! Quer dar um susto! Ah! Ih, ih, ih! Sensacional, mano! Tá não, não! Não tá não, não, não! Ele quer morder o ralto! Ih, ih! Ih! É uma arma! Pa, 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 pa! Ui, ó! Ai, o portão abriu! Quebrou tudo Rebentou tudo Com o portão gatinho doido Não acredito que ele vai fazer isso Também quero Também quero ratinho Fazer isso na sua casa Que bonitinho O cachorro pula muito Qualquer lugar que ele entra Ele está pulando É muita alegria Para o meu gosto Não aguento muita fofura Chega de pular Pegou 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 É a dama e o vagabundo Jogou Pegou Pegou com a boca Olha o cachorrinho feliz Fica dando pulinho Esse rabinho dele Dá uma chicotada Isso aí Adoleta Lepetipetipula Lepetipetipula Vem Vem fofo Pra você Ah Goxinim Pega o goxinim Amarra o goxinim Pega o goxinim E tira o goxinim Olha que bonitinho O goxinim Faz cocô pra caramba O goxinim Fica aí agora com vocês O repotter pet com uma dica sensacional Vai daí garoto É isso aí xaropinho Vamos passar várias dicas para os nossos amiguinhos Quer saber qual é a minha primeira dica? Então roda a vinheta Você aí de casa gosta de comer guloseima? Pipoca, chocolate, bala? Ah, eu também adoro Mas presta atenção Sabe quando a gente está comendo no sofá E chega o cachorrinho com aquela carinha de triste Olhando com aquela carinha de pidão Ó Nem pensar Bala, chocolate, doce É muito perigoso Principalmente o chocolate O chocolate tem uma substância tóxica para os animais E pode dar uma dor de barriga muito forte no seu pet Então presta atenção Bala, chocolate e doces Nem pensar Essa foi a dica do repórter pet de hoje Valeu! Voltamos com mais vídeo de Pet Pet é Massa Brasil Solta aí ninguém Olha que bonitinho Tadinho cara Tadinho do cachorrinho Não, tira ele daí Ele funciona com duas pilhas Olha que bonitinho É um cachorrinho É um cachorrinho que está balangando Eu adoro balangar Leva aí Olha aí O gatinho está vendo O cara beber o negócio Refrigerante Dá para mim também Gostei Gostei Ah, não gostei não Não dá um cheiro ruim aí Ah, que bonitinho Cachorro parece um travesseiro Parece um cobertor de pelúcia Olha que coisa mais fofa As patinhas Muito língua aí É um cachorrinho Tadinho Aqui também Ei, eu quero que tadinho Olha que bonitinho O gatinho Gato Speed Gato Speed mano Gato rapidão Gato rapidão Gelando a barriga E nesse sorvete Está descendo no sorvete Escorregando na neve Eita cachorro forgado O gatinho ficou preso no buraco Olha o buraquinho Olha aí cachorro Tá calor, cachorro gosta de água Tem que pular água pros cachorrinhos Que bagunça Uma embalagem pra pôr no cachorro O cachorro já vem embalado Que da hora Coitado, caiu Que bonito Nossa Olha só Tem lá o nominho dele na coleira Pega Pega essa água Vem com a água Vem com a água Eu vou comer essa água Cachorro muito louco Olha aí Olha quem tá levando o cachorro pra passear O outro cachorro Só que agora jogou o pastor É pato, mano Pato é ganso Acho que é pato, hein, é ganso Acho que é ganso, né Pato Não é cisne Cisne, o gatinho Cisne Oh, que bonitinho Gato na água Gato não gosta de água Colocaram o gato na água Mas e se gosta, hein Tá nadando Ai, que bonitinho O que que é isso, menino É gato, isso Cara de velho Gato parece um velho, mano Peraí, velho Peraí, bonitinho Será que ele é raça golden, né Golden é da hora São fofos, são carinhosos Gostam de criança Olha aí, é o calor Beleza, hein Ninguém bebe água hoje na casa Porque ele tem que resolver Deitar e dormir dentro da água Que delícia Dá uma piscina pro cachorro Aê, galera Beijo no coração de vocês Até o próximo Pet é massa, rapaz Com charabinho E o repota é pet Opa, você tá aí? Eu não te vi Aproveita que você tá assistindo ao vídeo Deixa o like Compartilha e comente Rapaz Rapaz Rapaz